O que é o Ponto Contra Ponto? O Chaves Animado, que é ali do começo dos anos 2000, e é um piloto bem curto, eu não acho que tenha tanto a se discutir, só me vem realmente três coisas a falar. O primeiro é que os designs desses personagens são claramente melhores em expressão. O Chaves Animado acabou tendo designs mais bonitos que esses, mas menos expressivos na minha opinião. Aqui o Kiko se irrita e dá pra você ver que o Kiko tá irritado. Eu lembro quando eu resenhei o Chaves Animado em Acapulco, e tem uma hora que o Kiko se irrita e não dá pra ver irritação na cara dele, porque não botaram. Aqui ele se irrita e é notável. Esses designs também são bem mais caricatos, mas não exatamente numa forma boa. Claro que os personagens ficam mais distintos, mas o Chaves não parece o Bolanhos aqui. O Kiko não parece o Vilagran. Eu acho que o que mais se parece é o Senhor Barriga, talvez a Chiquinho um pouco. Mas a Dona Florinda parece o Didi da abertura animada antiga dos Trapalhões. Então a única coisa que eu posso dizer de positivo é que eles são expressivos. Mas o design, a caricatura, é tudo muito mal feito, a meu ver. A animação desses também é bem fraca. Eu não diria que a animação do Chaves Animado que nós vimos é boa, mas é melhor que isso. E a escrita do próprio roteiro também é extremamente fraca. Quando se vê que os roteiros dos Chaves Animados são copiados e colados da série original, eles pelo menos são roteiros. Não bons necessariamente. As adaptações são mínimas, várias coisas não funcionam mais. Mas isso daqui é literalmente botar uma piada atrás da outra sem se importar. Ah, eu acho que eu também devo apontar, o design da nave espacial que eles botam aqui, pelo menos é um pouco melhor do que acabaria tendo. Os designs dos Chaves Animados são fracos também para os objetos. Muito, muito jogado. Aqui pelo menos você tem mais coisas e você pode dizer que uma criança talvez quisesse fazer isso. Não parece algo que eles conseguiriam fazer, mas parece algo que sairia da imaginação de uma criança. Por outro lado, como eu disse, o roteiro é só um monte de piadas uma atrás da outra. Então, se eu acho que a corda passando embaixo da nave deles é um toque interessante, a nave ainda está só andando para lá e para cá, enquanto eles contam piada. E olha, tem um asteroide gordo, ou um ET gordo, tem duas traduções, e é o seu barriga. E eles vão disparar, mas aí o seu barriga está caído com terra e flores na testa. Então, na cabeça deles, disparar um laser quer dizer que eles tacam um vaso de flor nele. Isso não faz sentido. A imaginação, claro que poderia funcionar, mas não quer dizer que faz sentido você tacar um troço. Você tem que parar e ver o vaso de flor. Simplesmente não funciona. A outra coisa a se dizer é que, claro, nós temos a Chiquinha nesse piloto. É claro, nós sabemos que a Chiquinha não poderia continuar no desenho. Teve toda uma disputa legal, mas eu imagino que terminada, porque agora ela já foi anunciada como sendo parte do próximo desenho do Chaves. Ah, e um pequeno outro detalhe no roteiro. Eles também têm piadas extremamente antigas que não funcionam mais. Coisas como o Chaves, que nos anos 70 talvez pudesse dizer isso, dizendo que não existem meninas interplatanárias. Eu gosto que as duas traduções que eu vi falam interplatanárias, porque é uma piadinha mesmo que não seja maravilhosa. Mas hoje, depois de toda a mídia que nós temos mostrando mulheres astronautas, você está piorando o personagem e deixando ele misógino à toa. Era só falar algo como não cabe mais ninguém, ou falar algo como você precisa de um capacete. Ela vai entrar e vai botar um saco de papel na cabeça e subitamente funciona. E outra coisa que eu tenho que dizer, aquele pequeníssimo curta, que eu acho que tem um minuto só, sem fala nenhuma, do Chaves e do Kiko, que não é do Chaves animado, era de um outro coisa, Stories Deloachos, se não me engano. Ele é melhor que isso. Isso daqui é extremamente básico. E é estranho dizer que os designs são ruins, mas eles são mais criativos e mais expressivos. É honestamente bem ruim, mas é uma curiosidade interessante você ver que talvez a Animax continuasse com esse desenho e poderia ter sido mais criativa, talvez com outro time para fazer uma animação melhor ou designs melhores que isso. Entretanto, vendo esses designs, eu entendo porque não iam querer continuar com eles. Então, eu vi seu ponto agora e me deixou pensando em algo. Então, eu revi o piloto e realmente percebi que, como você disse, a piada da Chequinha não funciona tão bem, está um pouco datada. Mas eu não prestei tanta atenção quando eu vi o piloto, porque ao menos algumas dessas partes parecem mais naturais, parecem algo do seriado. Então, eu acho que uma coisa que funciona melhor aqui do que o desenho animado que nós temos, é que você lembra mais do desenho. Você pode ficar mais conectado com o desenho animado em si, de ver isso com uma adaptação melhor. Como eu disse no meu ponto, eu não acho que seja uma adaptação tão boa. Esses designs e esse estilo de animação, eu não acho que combina com uma obra do Bolanhos, mas me deixa na impressão de que é melhor. Eu discordo sobre histórias do Ocho ser melhor do que esse piloto, porque lá eles divulgaram como sendo uma animação pronta e que você iria ver várias animações nesse estilo. Enquanto aqui, eles estão mostrando muito mais que é um conceito. Você pode ver mais desse estilo, talvez aprimorado, mas é um conceito de uma série animada do Chaves. E como você disse, os designs não são tão bons. E eu concordo com isso, como eu disse no meu ponto, talvez essas possam ser caricaturas muito, muito exageradas dos personagens. Como a gente via no começo do programa de espírito que tinha algumas caricaturas, só que exageradas num nível muito mais elevado de paródia. Uma coisa, por exemplo, que eu não comentei agora no meu ponto, mas que você comentou um pouco e eu acho que a gente pode adicionar isso. É que a música desse piloto é pior do que o Histórias do Ocho. Em Histórias do Ocho você consegue ver que está tudo sincronizado e fazendo sentido. Enquanto aqui, ao menos nas versões em espanhol, o áudio do começo é muito estourado e depois ele vai normalizando aos poucos. E que é algo que só aconteceu nas versões em espanhol que eu assisti. Eu também assisti as fã dublagens pra ter uma curiosidade. Até a dublagem de Yaki, por favor, não vejam. Mesmo curiosos, porque nós não podemos apoiar esse tipo de coisa. E realmente, eu não sei por que isso acontece. Talvez seja algo da gravação, mas que não dá uma boa impressão. De resto, eu realmente concordo. Não tem muito pra se comentar aqui. E acaba não sendo uma história tão boa. Como eu disse no meu ponto, é bem simples e direto ao ponto. Tirando a animação que é o que você pode comentar mais aqui. E também o fato de termos a Chiquinha aqui. E nós vamos ter realmente no desenho em 3D que estão fazendo. Não tem muito aqui. Acaba sendo mais uma curiosidade. Caso você queira saber como ia ser a Chiquinha se ela estivesse no desenho dos anos 2000. Talvez assista, mas você não vai estar perdendo muita coisa. E eu acho que é basicamente isso, pessoal. Não se esqueça de ver o meu ponto no canal. E até mais. Fui! Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal. E por favor, considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o pix do canal. Perguntasresenharedonda.com